Junho Laranja é uma iniciativa que busca combater e prevenir acidentes com queimaduras. Olha, às vezes a gente não faz ideia da quantidade de pessoas que em casa ou em ambientes divididos, em churrascos, acabam se queimando, enfrentando realmente um tratamento que é bastante difícil. Então essa campanha alerta realmente para os números. São cerca de 150 mil internações por ano no Brasil provocadas por acidentes com queimaduras. 30% das vítimas são crianças e a maioria dos acidentes ocorre no ambiente doméstico. Eu tenho depoimento de uma professora de Araraquara, um depoimento bastante emocionante e esclarecedor da situação, de como isso pode acontecer com qualquer um de nós, desde que não sejam tomadas as medidas preventivas básicas. E uma vez acontecido o acidente, as dificuldades que as pessoas têm de obter o tratamento, encarar um tratamento que é penoso e a gente desconhece como é que funciona essa recuperação dolorosa. Vamos ouvir o depoimento dela aqui de Araraquara e a gente pode comentar na sequência. Olá, meu nome é Rafaela Pucca, eu tenho 44 anos e eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Estou aqui para contar um breve relato de um acidente que eu sofri em janeiro agora de 2024. Eu estava em uma roda de rezo e tinha uma fogueira ecológica. O funcionamento é muito parecido com o de um rechou. E aí no momento que foram abastecer essa fogueira ecológica, houve uma explosão. Eu tive 40% do meu corpo queimado. Aqui toda a área do pescoço, vocês veem que ainda tem algumas manchas. Graças a Deus aqui não foi grave, pescoço e rosto. E eu tive os meus membros superiores também queimados, com muita sequela aqui na área do braço. Eu fiz dois enxertos. Ao total foram cinco cirurgias, quatro de desbridamento e uma de enxerto. Eu nunca tinha ouvido falar que o tratamento e as sequelas de queimaduras eram tão graves, tão dolorosas e que levava tanto tempo para poder cicatrizar. Então, as pessoas não falam sobre isso. Os tratamentos são muito difíceis. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente para abastecer fogueiras, lareiras, churrasqueiras. E na hora de manusear na cozinha, gases também que são inflamáveis. Porque é muito difícil. É muito difícil passar pelo que eu estou passando, as dores que a gente, que é um sobrevivente de um acidente de queimadura passa. Eu espero ter deixado aqui um alerta, como uma agente de prevenção. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. Agora, ela fez o tratamento das queimaduras ontem? Ela deixou? Mandalena, eu não tenho informação de onde. Eu acho que é em Araraquara que ela está fazendo o tratamento. Já se submeteu, acho que a cinco cirurgias, pelo que ela conta. um tratamento que é muito, muito doloroso. Porque exige todo o processo de recuperação da pele quando você tem uma queimadura de terceiro grau. E eu estou aprendendo muito, acompanhando online o drama da Rafaela Pucca. Porque ela disse que os tratamentos, inclusive, envolvem fisioterapia. Mas é como se a pele estivesse sendo rasgada a cada movimento que você faz. Ela tem compartilhado a experiência dizendo o seguinte. Olha, a gente acha que curou o machucado, o ferimento, você está curada de uma queimadura. E não é isso. A pele perde a elasticidade. Qualquer movimento simples que você faz passa a ser realmente uma tortura. Vira um couro curtido. É, uma coisa realmente muito dolorosa. E pouco se fala sobre isso. E talvez não se encontre, acho que é onde você quer chegar, tratamentos especializados com certa facilidade. Porque já falaram muito em Araraquara, precisaria ter uma unidade de queimados, tal, tal. Mas a verdade é que é um centro muito especializado e que poucas cidades têm capacidade de ter um médico, ter uma equipe que seja habilitada exatamente a isso. Então, por isso que eu perguntei onde ela fez o tratamento. Porque ela teve 40% do corpo queimado. Agora tem pessoas que têm 60%, 70% do corpo queimado. Então, aí precisa de um tratamento ainda mais especializado. Então, aí tem que sair de Araraquara. Então, é uma questão realmente muito delicada. Eu tive um problema desse na família. Minha mãe sofreu uma queimadura, isso há muito tempo atrás. Minha mãe hoje é morta, tal. Mas isso foi há 50 anos atrás, 45 anos atrás. E olha, foi uma situação realmente muito delicada. Doméstico também, o acidente. Doméstico também, né? Então, quer dizer, uma coisa, um balde de água quente acabou se desprendendo do fogão e acabou atingindo a minha mãe. Foi uma coisa, assim, terrível. E a gente sabe que a recuperação demorou em meses e meses e um tratamento bastante delicado. Então, a gente sabe perfeitamente que precisamos ter, talvez, além do tratamento, termos muito cuidado com os acidentes, né? E muita campanha de conscientização, né, Madá? Que são coisas que a gente faz tão no automático e a gente não se dá conta de que, muitas vezes, você está manipulando uma bomba dentro da sua casa. No fogão, seja com o gás, seja com aquilo que você está manipulando, óleo quente, água quente, isso pode virar, pode atingir até uma criança. Churrasqueira, o maior número de acidentes com queimaduras envolve churrasqueira. Estamos agora, Ernesto, nas épocas juninas, muita gente sem a devida habilidade, né, vai se aventurar a montar uma fogueira e tal. Isso é um risco muito grande, porque me parece que o acidente que envolveu a Rafaela, inclusive, não foi diretamente na fogueira, que era uma fogueira ecológica, né, alimentada por combustível, né, mas foi pela proximidade do recipiente, da fogueira, e aí provocou uma explosão que acabou atingindo ela mais gravemente e outras pessoas nesse ritual. Muito comum nas churrasqueiras, a pessoa vai jogar o álcool e joga com o vidro, e a pessoa não tem ideia de como o álcool é perigoso, né, e como, por exemplo, durante a pandemia, a gente liberou durante um tempo o álcool líquido de 70 graus, e ele é altamente inflamável, e ele causa um estrago. Porque não sei se você já reparou, mandalena, como o álcool escorre, ele escorre com uma velocidade para todo lado que a gente não percebe. Essa é a vantagem... Muito volátil, né, então ele é... Essa é a vantagem de a gente usar ele em gel. Agora, teve uma coisa no depoimento dela que me chamou muita atenção, que antes de efetivamente começar a tratar a queimadura, ela tem que preparar. Ela falou, por exemplo, das cirurgias para retirar as partes necrosadas, né, isso deve ser uma coisa muito dolorida, deve incomodar muito. E a cicatrização do corpo, ela é lenta. Então, cuidado, pessoal. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.